Música Metrona 70, vamos começar a fazer o 4-1 Colcheias 1, 2, 3 e 4 4-1 4-1 5, 2, 3 e 4 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 Voltando. Voltando. Beleza. Esse exercício, o 4-1 que a gente estava fazendo, mexe muito aqui com essa musculatura aqui. Você tem que fazer esse esforço aqui, essa aqui, aqui. Então sempre para, dá um relax, dá uma pequena alongada nos dedos, alongada nas mãos. Para você não se machucar, tá? Se o paciente estiver sentindo dor, você dá uma parada. Para aí uns 5 minutos, 10, depois volta. Então sempre você pode dar pausa nesse bifo e voltar, acho que tá? Tá? Então, esse foi 4-1. 4-1. 4-1. 5-1. 5-1. 5-1. 5-1. 5-1.